Estamos aqui no Fabrique Club, uma barra funda, na barra funda E eu quero uma coisa simples de vocês De vocês, não, você não, a galera tá aqui Uma indicação de banda nova de HC Não peço muito, poderia estar roubando, poderia estar matando Mas eu só quero uma indicaçãozinha de banda nova Bote você também nos comentários, banda nova de HC aqui Indica, indica, indica Tô aqui com o Lucas nesse belo dia aqui de show do Tupense É do ou da Pense? Eu falo do, mas as vezes eu falo da, o que você fala? Eu falo do Pense Então é do Pense Lucas, uma indicação de banda nova de HC Mano, eu vou recomendar uma banda da minha cidade e outra banda que eu gosto pra caralho Que é o Surra, que tá com o álbum novo escorrendo pelo ralo, que é lindo demais E a banda Ossos Cruzados Ossos Cruzados, vamos falar Que é lá de Taboão É, de Taboão da Sé Então fechou, então fique agora com Ossos Cruzados Tô aqui com o Fernando E Fernando, uma indicação de banda nova de HC Cara, eu sou de Parelheiros, Zona Sul É, Infecção Raivosa É uma banda foda É bem legal E o Beto Cardoso, do Project 46, ele fez uma turnezinha com eles lá É bem legal Uma música da hora pra vocês ouvirem aí, pra iniciar aí é caos Infecção Raivosa, é da hora, é boa Rafael Camelo Estou aqui com o Thomas e com o Salles que vão indicar bandas novas aqui pra gente de HC Inclusive, foi mal Inclusive o Salles já mandou aqui, a gente já repostou Mas enfim, não existe mais a banda, então nem adianta falar aqui Mas, Thomas Indicação Eu indico aí a banda Vitrolianos, banda de uns Brothers Nossos Eles tem um som chamado Vivo Sensacional, mano Indico a Bare Knuckles, banda de uns Brothers Nossos também Pick Knocked, Luz e Various Esse hardcore que tá crescendo na gringa, ainda não tem muito aqui no Brasil Pesado pra caralho Eles tem um EP no Spotify chamado Primitive Seis músicas lindas Só break e dá uma porrada Maravilhoso E a gente tem uma banda também que tá começando agora, chama Rua Eden Segue lá no Insta Segue no Instagram, Rua Eden, arroba Rua Eden A gente toca hardcore com o Shoogaze e com música brasileira Faz uma mistureba Mas sempre levando o hardcore na veia, porque é da onde a gente vem Estamos aqui com o Pedro Pedro, uma indicação de banda nova de hardcore Hardcore? Cara, o que você quiser Mano, eu vou deixar a Bayside Kings aqui, mano Você sempre fala dele, os caras são foda Sonzeira de Santos, mano Pode dizer que é sucesso Tô aqui com o Felipe Felipe, uma indicação de banda de HC, por favor Cara, basicamente eu indicaria o Pense, cara E mais vezes Pense em São Paulo E pra poder abrir o meio pra várias bandas aí Chegar nesse nível, né mano De ter vários shows aí Sempre nas casas lotadas Total, mas mais Pense em São Paulo, cara Só teve um show do Pense no Rio esse ano Cara Eu que sofro Cara, é São Paulo, cara É São Paulo Vim pra São Paulo Vim pra São Paulo também A banda é muito boa Eu indico muito A baterista é linda E ela é minha namorada E ela é maravilhosa Mas a banda é muito boa também Viu? Não é só por isso não Não, calma Eu fui mandar uma música romântica Eu mandei aquela do Locademia de Polícia Estamos aqui com a Jéssica Com a camisa do Ravel Ravel HC, banda já indicada nesse programa Jéssica Uma indicação de banda nova de HC A minha, Ravel E bandas com mulheres Cosmogonha é irado Vaila de Soda também É uma puta banda legal Vale muito a pena conferir Acho que é isso São boas bandas que eu tenho pra indicar Estamos aqui com o maior Eu disse maior Fã de Limp Bizkit do mundo Judá, grande Judá Isso é verdade Autor do Limp Bizkit Brasil Procurem Uma banda nova de HC Judá Olha Não é de HC HC Mas é um metal muito bem tocado Muito bem feito Chama Raising Conviction São uns amigos de Belo Horizonte Os caras mandam muito bem Estão pela nação CD Confere o som dos caras Recomendadíssimo House of Cards Só grosseria Uma moto ligou Eu vou falar mais alto Porque eu não vou perder Pra moto Ela foi embora Não foi não Tá ali Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri